O Caetano na velocidade, vem Josinho a jantou, colocou para o Caetano, rolou, é para o Caio Nunes, tá na área, Caio Nunes! Estava já ali dentro da área pela direita, bateu cruzado no canto direito, dava impressão até que a bola sairia, mas ela entrou bem no canto. Caio, tabelou com o Matheus Batista, vem Caio Nunes, vai pintar o segundo, Caio Nunes, Caio Nunes, Caio Nunes! Explodiu! O jogo foi mais aberto, mais intenso, aí você. Recebe Caio, bem destanado, cruzamento, honora, direita, Matheus e o gol! Gol! Vai ser cobrado pelo próprio aí. Agora sim, botar essa bola lá dentro, desviada, tá sobrando, tá viva, tá viva! Gol! Para a segunda etapa, o Vaguinho já vinha falando isso, e olha o cara de novo aí. E olha o Trezinha, mata em cima da marcação, voltou, hein? Tiaguinho, a mão para o chute! Gol! Na minha visão, o Renil Toliveira tem marcado, e olha aí! Gol! Mandando um grande abraço aí, um alô especial para o doutor Luiz Juvencio, chefe do departamento médico do Treze, que vai acompanhando esse lance de ataque. Jefinho, que bola para a Pilar, driblou o goleiro, e esperou, tocou voltando, Jefinho! Gol! Vai, Diego Clemente, Diego Clemente, vai fazer o cruzamento, não, ele abriu ali a bola, o cruzamento do 21, a bola vai desviar, tá? Gol! 25 minutos na segunda etapa, lá vai o Gazzin Porto Velho, Lucas Lourenço, abriu, Baca chutou, cruzado! Gol! Tentou passar, girou, tocou no meio, lá vai o Pardal, vamos ver o que ele vai fazer, ele abriu a bola ali ao lado, pode pintar o gol, chutou, cruzado a bola, vai para dentro, o gol! Gol! Tentou ganhar ali, recupera a equipe do Manauara, e vai para o ataque, ali o Carlinhos deu o passo na frente, se dominar, vai levar o perigo, pode pintar o terceiro gol, bateu por baixo, a bola vai para dentro do gol! Gol! E o Smith, que é de Urussuí, três pentes, e o de Picos. E olha o Fluminense, tá livre, vai avançando, o Jefferson tocou para o Wesley Smith ir para fazer! Gol! Gol de Camarão, o artilheiro, a bola batida pelo Clessione, e explodiu na marcação, o Cavi bateu, o Maranhão teve a segunda chance, e essa balançou a rede, é artilheiro, caiu no pé dele! Paulo Rangel, artilheiro, bem posicionado depois do cruzamento do Vitão, ele tocou de cabeça, como manda o manual, pra bala, que pênalti bobo! Que pênalti bobo do Moisés, a distância aqui me parece em cima do Rian, 17! Gol! É do Morto! Paulo Rangel, artilheiro número 9, cobrando o pênalti! Reinaldo na marcação de dois, olha o toque ali do Diego Ceará, se atrapalhou a defesa, caiu, ele marcou o pênalti! Penalidade máxima para o time do Souza Esporte Clube! E quatro minutos agora do primeiro tempo, vem Diego Ceará, com a sua direita, autorizada a batida! Tá na rede! Balançou a rede, é gol! Olha o toque ali, esteja... 0x0 aqui do Gigantão das Amensis, olha a bola colocada pro Nex, vai lá o Marcelinho, aparece pra chegar de qualquer maneira, pra cortar, ficou indo com o Marcelinho, arriscou, bateu, defendeu, sobrou o Renato Silva, então o Sesta é a rede, é gol! E o Rodolfo e o Filemón, os dois pendurados, é jogar em cima dos dois, né? Tem que apertar, tem que apertar... Olha o Marcelinho, pode pintar o pau, vai o teu, passou, passou, na rede, é gol! GOOOOOOOL! Marcelinho com a esquerda, Muriel com a direita, bateu o Muriel no segundo palco, que ele sobe, subiu, vai, passou, 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 na rede, é gol! Que diz... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sai jogando o time do Neon, toma a bola ali pra frente ali com o Denner, ele dá uma olhada, olha ali o Toninho chegando, esse vem cruzamento, olha o Neon! GOOOOOOOL! Igor Vieira, o misto insiste, persiste, acredita, vai pra cima, olha o mistão, vem cruzamento o Igor Vieira, vai aqui por trás, olha o gol, Alvinegro! GOOOOOOOL! E aí, ele dá uma olhada, vai aqui por trás, olha o gol, Alvinegro, vai aqui por trás... Fala! 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 Fala, salário! Fala! Autorizado, Thayune Gueba, o lançamento na grande área, a bola voltou, Léo Costa vai pingando de novo com o Ronald, bateu para o gol! Gol! Vai fazer o lançamento na grande área, subiu de cabeça, o desvio voltou, a bola vai pingando na grande área ainda, olha o Tito, vai bater para o gol, olha a batida do Tito! Gol!